A Reserva Natural Serra das Almas tem guardiões. Eles trabalham dia após dia para proteger a fauna e flora da Caatinga, combater incêndios, contribuir com pesquisas científicas e deixar tudo perfeito para a chegada dos visitantes. Eles são os escudos que defendem a Caatinga. São pessoas capacitadas e capazes de agir até nas maiores emergências. Eles são os guardaparques, mas esse trabalho vai muito além da técnica. É algo que só o coração pode explicar. E quem melhor para falar sobre esse sentimento do que eles mesmos? Meu nome é Gleice, sou guardaparque da Reserva Natural Serra das Almas. Meu nome é Marcos Roberto Rodrigues, sou guardaparque. Sou Ronaldo, sou guardaparque da Reserva Natural Serra das Almas. Aqui para mim é a minha vida. Aqui é tudo o que eu sonhava para a minha vida e o que eu faço hoje, que é defender a biodiversidade desse bioma, que é exclusivo nosso, que eu amo. Ser guardaparque é gostar da natureza, trabalhar numa área de preservação e ajudar a cuidar, preservar de algumas ameaças ambientais. Seja na natureza, a gente sabe que um dia a gente está garantindo o futuro da gente, como filho da gente, de todas as crianças do mundo que precisam dessa proteção à natureza. Seja na natureza, quem quer saber? Legenda Adriana Zanotto